Música Duas contas anuais de governo foram julgadas em sessão ordinária do Tribunal Pleno do TCE As contas são do exercício de 2019 das prefeituras de Nova Guarita e Santa Carmen Sob gestão de José Lairza Moner, foi observado que o município de Nova Guarita respeitou todos os limites constitucionais e legais nos investimentos na saúde, educação, fundeb e repasses ao legislativo conforme o quadro, o resumo importante na íntegra do voto 28,14% dados para uma pessoa de 21,30,55% a saúde 47,61% a total do pessoal do município 45,4% do executivo e 6,52% do legislativo Já as contas de Santa Carmen estavam sob responsabilidade de Rodrigo Aldo em Frantes De início foram apontadas cinco inconformidades Ao apresentar defesa, foram sanadas duas Que as irregularidades classificadas como FB03, 1, 2, 0 Cobertura de crédito racional por conta de recursos inexistentes de excesso de cada um A outra FB03, item 4,1 A LOA, lei, eu chamo da Anual, relaborada de forma incompatível com a lei de direitos de Complementar da RTO Também a FB03, no seu item 4.2 A autorização para remanejamento de saldo entre diferentes categorias econômicas E a FB99, que tem 5.1 Não inclusão da memória e metodologia de cálculo no anexo de método antifical Essas irregularidades foram objetos de recomendações constantes De voto integral No presente caso, não tem o condão de maturado Assim, o relator emitiu o parecer prévio favorável A aprovação das duas contas anuais de governo do exercício de 2019